Fala galera, estamos no penúltimo dia de Bienal do Livro aqui em São Paulo com o nosso stand bombô, tivemos vários encontros com os booktalks e autores nacionais, tivemos quatro horas de fila de autógrafos Eu amei participar do Esquilo Talks e eu mal vejo a hora de chegar à próxima Bienal para falar mais de livros, mais romances com vocês Eu acabei de participar da Esquilo Talks e foi uma energia incrível ver todo mundo ali engajando, gritando, perguntando pessoas que realmente estavam interessadas no assunto Muito obrigado Esquilo pelo convite é sempre incrível a gente poder conhecer pessoalmente a galera que acompanha a gente só pela internet então eu estou muito feliz, muito obrigado E lembre-se, se você não pode vir, não deixe de acompanhar na íntegra as nossas lives que estão imperdíveis no nosso Instagram, YouTube e no Spotify Vem!